É o bacana batida, neguinho, quem diria? É o veveto, tem ideia pra dar não, porra É o neguinho, o olho diz Ah, de ponto 30 a mente fica alcoolista Já tô ligada, aonde vai ser a fita? Ah, fala na minha cara, diz que nós não valem nada Mas sempre quer se envolver, nunca falem com nada Eu só gosto dos que não valem nada Recebeu mais defeito É eles que botam com força, fode concentrado, machucou com jeito Mas eu não tô valendo nada, não tô valendo nada Machuca a chota dela, deixa ela descabelada Eu não tô valendo nada, não tô valendo nada Machuca a chota dela, deixa ela descabelada Conforta, 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 conforta Conforta, 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 conforta Eu só gosto dos que não valem nada Esse é o meu pé de feito É eles que botam com força, fode concentrado, machucou com jeito Só gosto dos que não valem nada Esse é o meu pé de feito É eles que botam com força, fode concentrado, machucou com jeito Só gosto dos que não valem nada Esse é o meu pé de feito É eles que botam com força, fode concentrado, machucou com jeito Embarca na batida, acho que a bomba vai estourar Diretamente na Batinha City, favela no Bionjo Tipo do trinta, mete free, calculista, já tô ligada aonde vai ser a fita Fala na minha cara, diz que nós não valem nada, mas sempre quer se envolver e nunca falem pra perder Eu só gosto dos que não valem nada, recebeu mais defeito É eles que botam com força, fode concentrado, machucou com jeito Mas eu não tô valendo nada, não tô valendo nada Machuco a chota dela, deixa ela descabelada Conforta, conforta, com força, conforta, 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 conforta Eu só gosto dos que não valem nada, esse é o meu mero efeito É eles que botam com força, fode concentrado, machucou com jeito É eles que botam força, fode concentrado, machucou com jeito Só gostei doente que não vale nada Esse é o meu defeito É de que eu tô com força pode consertar mais tudo Barca na batida Acho que a bomba vai estourar Diretamente Da Tinha City Avela no Binho